A rapaziada do Flow Podcast ultrapassou todos os limites, todo e qualquer limite do aceitável. Em conversa com os deputados Kim Kataguiri e Tabata Maral, Monarque, sempre ele, queimando o filme de todos os comunicadores desse país, fez a defesa da existência de um partido nazista. Tem base? Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022. Começo na humildade pedindo para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, sim, minha filha, inscreva-se agora no canal e também clique aí no sininho, porque o sininho é a tal das notificações. E é dessa forma que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E você tá ligado, você tá ligado, é que pinta muito vídeo novo por aqui. Então, inscrição feita, notificação ativada, agradeço de coração a todos e todas que estão por aqui. Vocês são sensacionais, estamos aí, Ana. Berolinha para atingir os 9k, 9 mil inscritos. Brigadíssimo, brigadão, brigadaço, valeu mesmo. Bora entrar na pauta de hoje. Monarque já veio a público se desculpar, né? A polêmica foi pesada, até mesmo para os padrões bastante elásticos que o Flow Podcast normalmente trabalha. Já falei aqui outras vezes, admiro a forma como eles adaptaram um formato de podcast que já era um sucesso no mundo afora, mas a gente observa que esse formato de podcast solto, livre, conduzido por homens, mulheres médias, aquele conceito que o direito do trabalho de homem médio, aquele que não é nem o excepcional e nem aquele completamente desprovido de capacidade intelectual, aquele que está no meio termo. E essa é mais ou menos a lógica do podcast agora, né? Depois da polêmica envolvendo o Neil Young, o Spotify, do Joe Rogan. O Flow Podcast vai nessa linha também. Nós temos o Igor e o Monarque, pessoas que são comunicadores, mas não têm uma formação intelectual robusta. São pessoas que vão tocando um papo ali, se embebedando, se maconhando, conforme a conversa vai andando. E a língua do entrevistado naquele tempo todo acaba ficando mais solta, do comunicador também, do entrevistador também. E eles conseguiram um formato de gigantesco sucesso. E os números de visualizações, de reproduções nas plataformas de streaming, o número de patrocinadores que os caras têm, tudo isso mostra que eles são um sucesso de público. Só não sei até quando, né? Porque ontem veio essa entrevista, esse debate, né? Pois estava ali o deputado federal Kim Kataguiri, a deputada federal Tabata Amaral. E eu reconheço, assim, a paciência da Tabata, algo que eu não sei se eu seria tão polido, aliás, definitivamente eu não seria tão polido quanto ela foi, em tentar explicar o óbvio, o porquê a existência de um partido nazista é completamente inaceitável, sob qualquer perspectiva. Veja você, partidos mil provocaram, fizeram, em dado momento, coisas abjetas. Um partido que se fia enquanto o principal elemento, o combate, a existência de um povo, é inaceitável. Qual o motivo de existir o partido? Acabar com os judeus. Ah, não, mas vocês querem derrotá-los para... Não, 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 a gente quer que eles não existam. Mas pode em outro... Não, não, não pode não. Eles não podem existir. O problema é a existência deles. Então, eu me fio na exterminação do outro. O extermínio do outro é a minha linha mestra, é a minha orientação maior enquanto a existência partidária. É legítimo isso existir no mundo civilizado? No mundo democrático? É por isso que a gente tem os limites estabelecidos por lei para a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela tem os limites do código penal, da calúnia, da injúria, da difamação, do discurso de ódio. Mas parece que o Monarque não entendeu nada. Vamos assistir o vídeo aqui em que ele fala uma sequência. Eu já peço desculpas, mas está todo mundo vivo, já está viralizado aí e tal nas redes. Vamos fazer um react aqui do vídeo para a gente ir assistindo junto e primeiro admirar a paciência da deputada Tabata Amaral. Depois para a gente refletir junto aqui alguns pontos. Vai lá, o vídeozinho tem 1 minuto e 40. Vai lá. E acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança. A esquerda de cal tem muito mais espaço do que a esquerda de cal. Claramente, brioco, né? As duas tinham que ter espaço no meu primeiro. Mas de bebão eu entendo, viu? Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. É, claro. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Lembra, liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? No momento era uma minoria também. Que imbecilidade. A minoria vira maioria. Eu acho que dentro da expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que não. Termina onde fere a liberdade do outro. O que é liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Estou falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa. Vai prender, né? Vai responsabilizar criminalmente. Ele não gosta dos ideais. Não, não é os ideais. É a existência. O nazismo não é um sistema de ideais. É uma identidade. É uma religião, é uma raça. É isso? É também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não está falando assim, discorso dessa parte que Abraão disse. Mas ele pode ser. Está questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Olha, não tem como não elogiar a professora da Tabata Amaral nesse vídeo aqui. A intervenção dela é muito elogiável mesmo. Ponderada, educada. Realmente, assim, de uma paciência que eu não teria. Vai ser nazista na casa do caralho. Na minha frente, não. Vai defender esse termínio do povo de Deus na casa do caralho. Na minha frente, não. Não vou para a violência, não. Mas levanta e vai embora na hora. Por quê? Aquele ditado, né? Se tem nove pessoas e senta um nazista e ninguém se levanta, temos dez nazistas. A Tabata Amaral, muito educada. Isso aqui é um trecho, é um recorte, né? Um trecho longo. O Monarca gravou um vídeo depois pedindo desculpas, alegando que estava bêbado. Reconheceu que falou merda. Menos mal, não sei se um arrependimento genuíno. Nós da cultura cristã admiramos o arrependimento. É um dos pilares do cristianismo. Você errar, se arrepender de forma sincera, para não mais repetir esse erro. É um pilar da cultura cristã, que nós aqui do mundo ocidental temos como maior referencial ético e moral. Não é o único, mas é um referencial relevante. Nessa circunstância aqui, ele alegou, no vídeo de desculpas, de reconsideração, ele alegou que estava bêbado. E quem falou merda? Bom, um dos debates filosóficos mais antigos, mais remotos, é em relação ao álcool e ao caráter. E sempre lá, dos gregos, vem assim. O álcool, ele transforma ou o álcool revela? Ele pega você, você quando está alcoolizado. Você é transformado pela droga ou você revela, quebra o seu superego e expõe aquilo que, em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, não alcoolizado, você não falaria. São linhas distintas, tem profundo debate. Eu sempre me fiei na lógica reveladora do álcool, não transformadora. O álcool te permite ou lhe dá coragem para fazer, falar, aquilo que a sobriedade, os limites sociais, o superego lhe impõe. O monarca não falou isso porque estava bêbado. O monarca falou isso bêbado. Só que a gente já viu e já conhece, ele tem uma trajetória já de exposição, que o álcool, não foi o álcool que o transformou. O álcool revelou esse pensamento dele de cair no vale-tudo, de achar que um dos maiores crimes contra a humanidade que já aconteceu, um dos maiores extermínios em massa de seres humanos que já aconteceu, é uma questão de opinião, que o cara tem o direito de falar e de fazer. Ele não entrou nisso, sejamos justos também com a fala dele. Tem o direito de falar, tem o direito de defender, tem o direito legal de ter um partido que faça defesa pública do extermínio de outro. Extermínio de outra etnia, de outra raça, de outra crença. É completamente estapafúrdio. É criminoso. E a revolta veio, né? A revolta nas redes sociais está aí. Você observa um monte de convidados declinando do convite. Você observa um monte de gente pedindo para retirar o podcast que já foi para o ar. Ainda estou achando tímido o reconhecimento do erro por parte dos patrocinadores. Mas eu não tenho dúvida que chegará. A pressão está pesada demais. Eu tenho a impressão que o Flow Podcast talvez tenha cantado tal qual o Cisne. A gente sabe que quando o Cisne canta, é a última vez. Canta para a morte. Será esse o canto do Cisne, de Monarque e do Flow Podcast? Por favor, deixe aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião. Quero saber o que você pensa, meu filho. É importante demais você mandar aqui o seu comentário. Beleza? E claro, para você que chegou até aqui, peça o seu like, peça o seu joinha. Peça novamente a sua inscrição, cara. Pô, está aí quase 9 mil. Vamos chegar nos 9 mil hoje. Me ajuda nessa aí, por favor. Beleza? É só se inscrever. Não custa nada para você e representa muito para mim. Por que não? Por favor, se inscreva aí. Rapaziada, ótima terça-feira e... Não dá para defender o partido, um partido que se fie, que tenha como linha ideológica o extermínio do outro, Monarque. Simples assim. Ótima terça-feira e termino com um clássico. É nóis. 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 A CIDADE NO BRASIL